Que não se contentem em ser somente médios, mas que sejam dedicados, indeléveis nessa busca de ser sempre melhor. Nossa vida é o caminho contínuo de aprendizado, no qual nossos primeiros professores são nossos pais, até o momento que vamos para o nosso primeiro dia de aula. Ser professor é uma profissão que exige muito esforço, preparo, tempo e dedicação. Foram muitas brincadeiras, muitas discussões, muitas palhaçadas e muitas tarefas, muitas mesmo. Vocês representam este momento que anuncia um novo ensino médio. Falo hoje em nome dos professores desta turma maravilhosa. Queridos alunos, o sucesso é daqueles que procuram por ele, que lutam e vencem. É o que estamos presenciando hoje aqui.